Uma das palavras que vem sendo mais repetidas nesse início de temporada do Atlético é intensidade, principalmente após a chegada do técnico Juan Carlos Osório. A cobrança por um jogo mais intenso, a expectativa por um Atlético mais competitivo faz com que essa palavra seja ainda mais repetida, além de ser, obviamente, um pilar dos trabalhos do treinador colombiano. E pra isso, eu acho que a gente precisa decifrar rapidamente o que é a palavra intensidade. É quase a velocidade que esses mosquitinhos estão passando na frente da câmera. Não, mas falando de sério, eu acho que existe a intensidade no conhecimento mais popular e eu acho que existe a intensidade no conhecimento mais acadêmico. E eu fiz essa lista dos cinco jogadores que vão ser os responsáveis pela intensidade do Atlético fazendo uma mescla do conceito popular e do conceito acadêmico. O conceito popular vincula intensidade a uma parte mais competitiva, a uma parte mais de disputa, a uma parte mais de tentar se impor, de estar correndo, de estar dividindo, de estar sempre num ritmo muito alto. E acho que isso também faz parte do conceito de intensidade. E a gente vai tentar entender quais jogadores vão conseguir sempre manter essa chama do Atlético acesa, sempre manter o Atlético sendo um time muito enérgico. Mas na parte mais acadêmica do jogo, o conceito de intensidade é a velocidade que o jogador consegue ter em relação às ações. Então basicamente, quantas ações você consegue ter em um determinado tempo. Então jogadores que são muito técnicos, jogadores que tem uma capacidade técnica muito acima da média, não deixam de ser jogadores intensos. São jogadores intensos, mas num lado mais acadêmico da coisa. Porque, por exemplo, o Zapele toca muito na bola, participa muito do jogo, mas no ritmo dele. Então eu tentei mesclar, eu tentei entender esses dois lados e fazer uma lista. Porque acho que se o Atlético não for intenso, o trabalho do Osório não vai pra frente. Um dos desafios do Osório é fazer com que as suas ideias sejam assimiladas e compradas pelos jogadores. Então a partir do momento que você olha pro grupo de jogadores e entende que eles não estão sendo intensos, significa que o trabalho do Osório não está acontecendo. Então é muito importante que esse conceito de intensidade seja algo desenvolvido pelo grupo, comprado pelo grupo. Porque é a partir desse conceito que eu acho que a gente vai ter um ano de sucesso, beleza? Vou pegar minha listinha aqui, né? Porque ninguém é de ferro, precisa ter o roteirinho. E eu vou começar no número 5 com dois jogadores, tá? Se vocês me permitem dar uma roubadinha. Mas pelo efeito que esses dois jogadores acabam tendo em campo, que é algo muito semelhante. Acho, inclusive, que quando se aproximam, costuma dar muito bom. Costuma sempre acontecer um jogo muito legal, que é Fernandinho e Zapelli. Porque são os jogadores responsáveis pela pausa e pela aceleração. Ou seja, estão sempre tocando na bola porque eles ditam o ritmo da equipe. Então, até quando a gente buscar ter um ritmo mais elétrico, enérgico, um atlético que faz muitas coisas num curto intervalo de tempo, passa por Fernandinho e Zapelli. Eles não necessariamente são os caras que vão correr muito, vão disputar muito. Mas são os caras que vão botar os jogadores pra correr. São os caras responsáveis por botar os jogadores em disputa. Então, eles são os pontos de conexão da equipe. Eu acho que sem Fernandinho e Zapelli, o Atlético vai ter vários jogos desconexos. Vai ter o jogo do Canopi, vai ter o jogo do Christian, vai ter o jogo do Bernardo Romeu, vai ter o jogo do Pablo. A importância de Fernandinho e Zapelli é fazer todos esses jogos se conectarem e se entenderem. Seu famoso jogo coeso, seu famoso jogo com fluidez. Então, acho que esses dois não podiam ficar fora dessa lista inicial. Número 4, Leonardo Godoy. Recém-chegado do estudiante, acho que o pessoal ainda não tem noção quanto elétrico é o jogo do Leonardo Godoy. Quão fisicamente capaz é o Leonardo Godoy de gerar boas vantagens? Um jogador que acelera o tempo todo, um jogador que tem uma velocidade absurda. Um jogador que tem, além da velocidade, o refino técnico. E eu acho que isso faz o Leonardo Godoy juntar o conceito popular de intensidade, que é um cara muito avantajado fisicamente, que é um cara muito forte nesse conceito físico. Mas o refino técnico faz ele ter muitas ações com qualidade também. Eu sempre vou destacar a assistência que ele deu na final da Copa da Argentina. O disparo que ele deu foi completamente baseado na parte física. Mas no último terço ele dá uma meia lua e faz um cruzamento perfeito. Aí vai na parte técnica. Ou seja, os dois conceitos de intensidade se encontrando. Então acho que em muitos momentos o Atlético vai olhar pelo lado direito, vai encontrar uma alternativa ofensiva e uma alternativa para sempre estar acelerando o jogo, acelerando o jogo, acelerando o jogo. Número 3, o Eric. O Eric tem um desafio muito grande, que é não deixar o Eric do final de 2023 ser o Eric para o resto da carreira dele. Porque se o Eric do final de 2023 for o Eric que a gente for acompanhar de verdade, eu acho que é um Eric insuficiente. Eu acho que é um Eric que não é capaz de suprir as necessidades do Atlético para esse camisa 5, para esse primeiro volante. Então acho que o Eric, ele precisa buscar forças para ser muito mais o Eric do primeiro semestre. Porque defensivamente o time depende muito do Eric. É o cara que protege a entrelinha, é o cara que rouba a bola, é o cara que preenche o meio campo. E o Eric, ele tem esse pulmão para fazer esse preenchimento, para fazer essas transições. Só que ele precisa, de alguma maneira, recuperar esse Eric. Não sei como, mas ele precisa recuperar esse Eric. Número 2 e o número 1, estatisticamente, pela análise física do clube, são os jogadores que dão mais sprint, são os jogadores que correm mais, que pressionam mais, que disputam mais. E o número 2 é até curioso, porque é um jogador que fisicamente costuma ter problemas, que é o caso do Christian. O Christian é um jogador que fisicamente sempre teve problemas consideráveis em relação à parte física. Mas quando está em campo, é um cara que está sempre competindo muito, participando muito no jogo, tocando muito na bola, sendo um cara muito vivo na partida. Não é aquele cara que vai se ausentar. O Atlético está na fase defensiva, o Christian vai estar ajudando. O Atlético vai estar construindo, o Christian vai estar ajudando. O Atlético vai estar finalizando, o Christian vai estar ajudando. Então, acho que esse Christian tão participativo, em todas as fases do jogo, pressionando sem bola, construindo com bola, conduzindo, passando, faz com que ele seja muito intenso, muito vivo, muito participativo, muito dono do jogo. Então, o Atlético precisa do Christian para ser forte. Porque esse Christian é aquele cara que qualifica basicamente tudo que o time se propõe a fazer. Se o Atlético busca transicionar, vou dar um exemplo para vocês. O segundo gol contra o Bahia em casa no Campeonato Brasileiro. O gol contra a Alianza Lima do Vitor Roque. São transições muito bem guiadas pelo Christian. Se o Christian precisa chutar de longe, como foi contra o Libertar, sabe fazer. Se o Christian precisa dar um passe, sabe dar. Sabe bater de média. Enfim, é um cara que o ritmo dele é tão intenso, não necessariamente tão intenso quanto do Canob, mas é tão participativo que ele é considerado um jogador intenso internamente. E, assim, se você perguntar para a maioria dos profissionais que trabalham com o elenco do Atlético, a maioria vai te dizer, cara, se tem um jogador que eu gosto é o Christian, se tem um jogador que eu gosto é o Christian, se tem um jogador que eu gosto é o Christian. Beleza? E o primeiro acho que eu não tenho para onde fugir, né? Agostinho Canob, o mais elétrico, o mais físico, o que tem um pulmão mais forte, o que mais se disponibiliza para competir, o que mais está pronto para estar sempre disputando, para estar sempre pressionando adversário, para estar sempre correndo, para estar sempre lutando por cada bola. A postura, a personalidade do Canob faz com que ele seja um jogador muito melhor por ser tão voluntarioso, por ser tão solícito ao que o jogo pede. E acho que, se tem uma característica de um jogo intenso, é essa. Está disposto a entregar tudo o que o jogo te pede, porque o jogo vai estar te pedindo sempre. É um jogo de alta cobrança, é um jogo de alto equilíbrio. Então vai estar te pedindo sempre, rapaziada. E acho que o Canob, ele tem essa potência, essa força. Valeu? Tamo junto anões, espero que tenham gostado do vídeo. Se faltou alguém, pode deixar aqui nos comentários. Tamo junto anões.